Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ideias da Gica e hoje com mais uma ideia de como fazer embalagens para o seu artesanato. Teve uma repercussão bem legal as etiquetas que eu fiz nos vídeos anteriores, essa etiquetinha para você colocar no seu artesanato, para você vender ele bem bonito, que é no tecido e usando estêncil e também um outro vídeo ensinando a fazer tag no papel. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também lá no final do vídeo para você dar uma olhada. E hoje a gente segue no tema, agora a gente vai decorar as sacolinhas para colocar dentro os seus artesanatos e você pode colocar por fora aqui na sacolinha aprendendo a tagzinha que você aprendeu no outro vídeo. É uma forma bem legal e fica barato para você deixar o seu artesanato mais lindo para você entregar para o cliente e você mesma pode fazer, decorar do seu jeito. Tem muito tipo de estêncil no mercado hoje artesanal, que é o que a gente vai usar aqui na nossa aula para decorar a nossa sacola craft. A sacolinha eu encontrei, eu comprei na loja que vende embalagens para festa, né? Então eu comprei dois tamanhos, que é para colocar os meus bordados, os bastidores grandes e aqui o pequeno para entregar os pingentinhos, os colares que eu faço bordado. A gente vai decorar nessa aula a sacola grande, ó, vamos virar ela aqui. Eu escolhi esses estêncil aqui para a gente estar usando. A gente pode colocar essa cantoneira aqui, ó, que bonito que vai ficar. Então vai estar certinho com a sacola fechada para a gente trabalhar. Vou fazer uma faixa de bolinhas, ó, com esse estêncil de bolinha, todo ele aqui, ó, uma faixa. E por cima, quando tiver já cheio de bolinha, eu vou colocar esse estêncil aqui, ó, feito à mão com amor, que foi o que eu mais gostei e fica uma etiqueta muito bonita também. Esses estêncils aqui eu vou deixar o link da onde você pode encontrar, lá na descrição do vídeo. Você vai lá no meu site, lá vai estar tudo certinho, tá? E a gente vai usar as cores vermelha e marrom de tinta para a gente colocar aqui no nosso estêncil. Eu gostei muito dessas cores, que é esse tom aqui que ficou a etiquetinha. Vamos começar fazendo a cantoneira. Vou fazer ela de marrom, ó, a cor marrom. E esse pincel que também tem ele lá na descrição, lá no meu site, de onde você pode encontrar a série e o tamanho. Como que a gente vai fazer? Você vai colocar a tinta aqui, vai abrir um pouco, ó, não fica com muita tinta no pincel, para não entrar debaixo do seu desenho. E vem colocando no estêncil. Tirando o estêncil, olha que gracinha que fica, gente! Fica muito legal, né? Agora a gente vai fazer a faixa. Eu vou fazer a faixa de vermelho, para contrastar. E o escrito depois, vou fazer de marrom também. Pode aproveitar o vermelho, ó, o marrom, para fazer um vermelho mais escuro, ó. E agora, com a tinta marrom. Vou aproveitar o vermelho aqui, vou fazer o coraçãozinho, e vou vir com a tinta marrom, fazendo o restante. Olha que gracinha a nossa sacolinha. E é legal, porque essa cola craft, ela não é tão cara, né? Dá para você agregar no seu produto, o preço, né, de custo dela, porque fica muito bonito entregar assim. Essa daqui grande, eu paguei R$1,20. Então, é um valor que dá para você agregar no seu artesanato. E com o estêncil, você consegue decorar de uma forma muito barata, porque o estêncil você usa muitas vezes. Se você guardar ele certinho, lavar, secar, você vai ter, ó, o estêncil para muito tempo. Então, é um jeito bem conta para você deixar a sua embalagem muito fofinha. Daí, é só colocar aqui dentro o seu artesanato, ele envolvido dentro de um plástico, e amarrado com essa etiqueta que a gente fez na outra aula. Colocar dentro da sua sacola, e vai estar um lindo artesanato entregue para o seu cliente. Você gostou dessa aula? Se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal para receber mais ideias assim, para o seu artesanato ficar mais valorizado e chique, na hora de você entregar ele para o seu cliente, tá bom? E na próxima aula, a gente vai aprender a decorar outra sacolinha craft usando carimbos, que também é um jeito muito em conta de você decorar uma sacolinha, para você entregar o seu artesanato, ou até também para você mesmo fazer as lembrancinhas do seu chá de bebê, do seu casamento, você pode fazer um carimbo personalizado, e colocar aqui nas sacolinhas craft para ficar bem barato o custo da sua festa. Espero que tenha gostado desse vídeo, um super beijo, e até a próxima aula. Tchau!